Productions, Lips, DJ Ah, minha amada me perdoa Pois embora ainda te doa A tristeza que causei Eu te suplico, não destruas Tantas coisas que são tuas Por mal de japonês Tantas coisas que são tuas Por mal de japonês Tantas coisas que são tuas Tantas coisas que são tuas Tantas coisas que são tuas